O Mergulho Vida, limonada gelada no almoço, mil beijos com a mão no pescoço, quando se manifesta a beleza dessa vida Embriagada no egoísmo que limpa sua visão, a humanidade enxerga a vida como competição O concreto toma conta do que era verde, desequilíbrio, miséria, fome e sede Essa lógica corrói os seres humanos, fode o planeta e seus recursos naturais Ignora o fato da existência de outros planos, que nos afasta de avanços espirituais Luz preencha tudo em você, e nós podemos ver Além do que é material, se encontra alegria Flui em tudo uma força maior, que cria um lugar pra melhor Isso até nem você dançar, em xinto e brilhar Criançada na rua brincando, teu quadro segue um mantra dançando O barulho da chuva que te lava o mar Um sorriso, um brinde, um abraço, gratidão, peito aberto no espaço Quando a mãe natureza te devolve a calma No liberalismo, nova cultura, padronização O aquecimento global já não é ficção Ouvidos pelo lucro, a vaidade e o poder Homens mortos pelo ego antes de nascer Na nova era chega a terra, nova concepção Respira o fundo, fecha os olhos, de pé permanece Adua o cosmos, as janelas do meu coração Entrego, confio, aceito e agradeço Luz pra um recheco meu ser Tudo mostra o que podemos ver Além do que é material, se encontra alegria O diabo é subir com fé Fluindo na força maior E crie mudar pra melhor Enche o todo de cá Luz pra um recheco meu ser Tudo mostra o que podemos ver Além do que é material, se encontra alegria até O diabo é subir com fé O diabo é subir com fé Fluindo na força maior E crie mudar pra melhor Enche o todo de cá O diabo é subir com fé O diabo é subir com fé Legenda Adriana Zanotto